E aí, pessoal, tudo bem? Como andam os estudos de Direito Tributário? Estamos iniciando mais uma aula, a nossa aula de número 20 de Direito Tributário em questões. Nessa aula número 20, nós falaremos, nós abordaremos o tema dívida ativa, certidão negativa. Então, são temas relativamente importantes sobre administração tributária e também sobre dívida ativa e certidões negativas, ok? Nesse primeiro bloco, nós vamos resolver as questões de número 229 a 234. Então, tenham muita atenção. Se você não adquiriu o nosso curso ainda, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos à primeira questão. A respeito de dívida ativa e certidão negativa, o Código Tributário Nacional prevê a, independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou seu suprimento quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito. Para respondermos essa questão, a orientação que nós temos é a observância do artigo 207. E aqui, realmente, nós temos uma literalidade do artigo 207, ao afirmar que, independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou seu suprimento quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo, por ventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. A letra A já é o gabarito da nossa questão. B. A certidão que constar a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa não tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa. A letra B está falsa porque a certidão que constar a existência de créditos que não venceram ainda, pessoal, lembre-se, vão ter, sim, os mesmos efeitos de uma certidão negativa, tá bom? A letra B está incorreta. O artigo aqui que vai nos ajudar a respondê-la é o 206 do CTN. C. A omissão ou indicação errônea de algum requisito previsto em lei para a lavratura do termo de inscrição da dívida ativa será causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, não podendo tal nulidade ser sanada pela fazenda pública após a citação judicial do contribuinte executado. É possível esse saneamento desde que ele ocorra até a decisão de primeira instância. Então, é possível? Então, anote aí. Até decisão de primeira instância. Aonde que está isso? No artigo 203 do Código Tributário Nacional. D. Somente após decisão judicial transitada em julgado, a dívida regularmente inscrita gozará da presunção de certeza e liquidez e terá o efeito de prova pré-constituída. Se nós lermos o artigo 204, ele diz assim A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção é relativa e pode ser iridida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Então, não é necessário que seja após a decisão judicial transitada em julgado. Nós fizemos aqui a leitura do artigo 204 e em nenhum momento nós falamos sobre isso. E. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, sendo que a fluência de juros de mora exclui a liquidez do crédito tributário. Não, não exclui. A fluência de juros de mora não excluirá a liquidez do crédito tributário. Artigo 201, parágrafo único. Então, o gabarito nós já tínhamos encontrado aqui, fica sendo a letra A para a nossa questão 229. Passemos agora para a questão 230. Atenção! A atuação da administração tributária deve garantir a fiscalização, o lançamento e a cobrança dos tributos, de forma a preservar a igualdade entre os administrados, sem prejuízo da responsabilidade fiscal do sujeito ativo. Considerando-se a legislação pertinente a esse assunto, é correto afirmar que, letra A, as autoridades fiscais devem restringir-se a avaliação do acervo material e documental disponibilizado espontaneamente pelo administrado. Essa palavra restringir relacionado à fiscalização já mata a letra A. Mas, para a gente completar aqui, tem um estudo completo, vamos para o artigo 195. Olha só. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar. Então, eu não posso falar de restrição quando se trata de fiscalização. Então, o artigo 195 mata a letra A, falsa. B, o procedimento de fiscalização tributária deve ser documentado mediante termo específico que lavre o início do procedimento e que fixe um prazo máximo de conclusão. Logo depois do 195, 196, nós temos então que a autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização, lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará ainda prazo máximo para a conclusão daquelas. Então, nesse procedimento de fiscalização, eu vou ter um termo que lavre o início, quando vai iniciar, e o prazo máximo de conclusão. Verdadeira letra B. Vamos agora identificar o erro das demais. C. Os tabeliães, escrivães e serventuários de ofício são obrigados a prestar informações exigidas pela autoridade administrativa, exceto quando se tratar de bens, negócios ou atividades de terceiros. A letra C está incorreta, pessoal. O artigo 197 diz que, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar a autoridade administrativa todas as informações que disponham em relação a bens, negócios, atividades de terceiros. Então, falsa letra C. Artigo 197, caput. D. Informações obtidas em razão do ofício, ou seja, pelo trabalho, pelo fisco, e que antes eram produzidas, protegidas, perdão, por sigilo bancário, deixam de ser confidenciais e passam a ser públicas. Não há essa migração. O 198 prevê que elas continuarão como sigilosas quando se trata em razão do ofício pelo fisco. Ok? Letra D. Falsa. Artigo 198. E. É vedada a troca de informações entre administrações tributárias de diferentes entes federados. Pelo contrário, essa troca de informações, ela é permitida pelo 199, que diz que a Fazenda Pública da União, dos Estados, DF e municípios, prestar-se-ão, mutuamente, assistência para fiscalização dos tributos. Artigo 199. Está incorreta a letra E. Gabarito, então, ficou sendo qual letra? Letra B. Tá bom? Questão agora 231. Assinar...